Madrugadas Paralímpicas, vai faltar café no fim do salário, viu? Agora que eu tava regularizando minha rotina de sono... Salve, salve, galera! Beleza? Voltamos, hein? E voltamos pra falar das Paralimpíadas, claro! Por que não? Nessa terça-feira já é a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E a TV Brasil vai transmitir os Jogos, hein? Olha que maravilha! Faltou mandar o Leandrão pra lá, né? Mas tudo bem. Paris é logo ali, né? Né, chefe? Fuxou? Os escolhidos pra representarem o Brasil na cerimônia de abertura foram o Petrúcio Ferreira, do atletismo, e a Evelyn Oliveira, da Bocha. E assim como na cerimônia de abertura da Olimpíada, o Comitê Paralímpico Brasileiro decidiu manter só dois atletas pra abertura. Pra evitar qualquer chance de contaminação do coronavírus, né? Eles serão acompanhados pelo diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro e pela técnica da Evelyn. E olha, o Brasil tá bem representado nessa abertura, viu? O Petrúcio é o atleta paralímpico mais rápido de todos os tempos. O cara é tipo o Usain Bolt da Paralimpíada. O cara corre 100 metros em 10 segundos e 42 centésimos. Ô, estagiário, fala pra gente quanto tempo que você faz em 100 metros. O Petrúcio, inclusive, ficou emocionado com o convite. Olha o que ele postou nas redes sociais. Eu venho na realização de vários sonhos. Vários sonhos, aquele garotinho que saiu lá do interior da Paraíba e tá tendo a oportunidade de conhecer o mundo. Levar o sorriso, a alegria pro mundo. Então, eu tenho só agradecer, tenho só agradecer. Tô muito feliz com essa notícia, muito feliz mesmo. Me desculpa. Às vezes tá me emocionando um pouco. Que isso, rapaz? É a gente que agradece. Aliás, tem que descobrir o segredo dos nordestinos, viu? O que aparece de atleta de ponta lá é impressionante. E a Evelyn também é firmeza, viu? Ela foi campeã de duplas na Bocha, na Rio 2016. E chega forte pra buscar mais uma medalha pro Brasil, lá em Tóquio. Falando em medalhas, o Brasil pode alcançar a centésima medalha de ouro na história dos Jogos Paralímpicos. Faltam só 13. E faltam só 13. Tem 13 letras. Diz aí, Zagalo. E olha que na Rio 2016 a gente ganhou 14 de ouro. Então, é bem possível do Brasil alcançar essa centésima de ouro mesmo, viu? Então, fica ligado aqui no YouTube da Agência Brasil, na TV Brasil, pra acompanhar os Jogos ao vivo, claro. E dá um like no vídeo pra mostrar pra minha chefe que o programa tá mesmo fazendo sucesso. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu, galera. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho